O que uma coxinha pode nos ensinar sobre acessibilidade, tá? Eu acho que esse é o grande motivo da gente trazer esse vídeo aqui hoje, porque nada como um símbolo nacional a coxinha pra gente falar de cidade, política, acessibilidade, provavelmente empreendedorismo e um monte de coisa aqui, né? Nessa miscelânea que será esse vídeo do Ismael aí, da Ismail. Apareceu do nada pra mim esse vídeo daqui. Tem mais de um milhão e seiscentos mil visualizações, tá? Aqui. É o vídeo de uma coxinha. Sim, uma coxinha conseguiu deixar revoltada toda a população de uma cidade. Em Alexânia, todo mundo tá revoltado porque fizeram uma coxinha, uma escultura de uma coxinha. Estão querendo derrubar essa coxinha, gente. Não, minha gente, isso é desumano. E meu cunhado que fez essa coxinha pra um empresário em Alissânia, Goiás, e a prefeitura quer derrubar e agora tá dando o que falar na cidade. Absurdo, gente. Uma coxinha, poxa vida, simpática. Uma coxinha... Simpática. Querida, é uma coxinha que ela tem uma cara de... De que ela é querida. Vamos ser bem honestos. Simpática a coxinha é pra caramba, tá? Mas, mas tem problemas. Tem problemas, senão, né? Acho que não teria sido destruída aqui. Uma coxinha amorosa. Boa tarde, eu tenho uma notícia não muito feliz pra falar pra vocês. Essa nossa coxinha só vai viver um dia. Infelizmente, muita gente fez denúncia falando que a coxinha atrapalha. Assim, coxinha não é. É a coxona, né? É uma coxinha farta. Pessoal, inclusive em Itu, dá pra comprar essa coxinha pra comer, tá? Quem nunca viu, em Itu vende umas coxinhas do tamanho dessa daqui, pra você levar pra casa. Quem você prefere, essa coxinha ou bauruzinho? Pô, bauruzinho, né, pô? E o bairrismo, onde que fica? Vocês acham de verdade que o socialismo vai acabar com o bairrismo, tá? No socialismo, a gente vai ter que lutar pra acabar com o bairrismo. E o bauruzinho dá pau na coxinha de Alexânia. Dá uma olhada. A coxinha não atrapalha ninguém. A coxinha só deixa Alexânia mais feliz. O chat fez a pergunta mais importante de tudo aqui. Será que a coxinha foi destruída pela ponta ou pela bundinha? Essa pergunta é muito importante. Se eu fosse destruir, era pela bunda, tá? A coxinha não se começa pelo bico. Você, como eu, que é apaixonado por essa coxinha... Procure... Acho que ninguém é apaixonado. ...siquiátrico urgente. Que paixões são essas? Como assim, apaixonado por essa coxinha? Tipo, é uma coxinha simpática, revoltante, porque é um trabalho artístico. Estão querendo tirar um trabalho artístico com a escultura da cidade e tudo mais. Mas apaixonado por essa coxinha? É, ela é simpática, mas assim, né... Daí a ser uma grande expressão artística ou ser apaixonado pela coxinha são outros 500, tá? Tira uma foto hoje, marca a prefeitura colocando, não derruba a coxinha. Amém? Eu vou levar o apoio de todos vocês que gostam de frequentar o mundo salgado. Vem pra cá, vem, ajuda mais nessa luta. A saga da coxinha continua. Prefeitura de Alessânia, Goias, quer destruir a coxinha que meu cunhado fez. Ah, é a Alexânia de Goiás. Olá, meus amigos e minhas amigas. Meio segundo nesse vídeo já dá pra gente entender o porquê, né, que essa coxinha aqui tá errada, tá? Gente, isso daqui é questão de acessibilidade total, tá, ó. Não tem como alguém passar por aqui. E é interessante que o cara que fez a coxinha é o que ocupa esse espaço, né, com as cadeiras provavelmente aqui. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a cidade precisa ser acessível. Nenhuma cidade brasileira praticamente é acessível. Mas, mas, né, aqui tá gritante o problema, né. Mais esperto ainda foi ele ter chumbado a coxinha no chão, né, nem pra ele ter colocado num bloco que ele pudesse mover a coxinha. Ou ele sabe que como já roubaram o Bauruzinho aqui de Bauru, iam roubar a coxinha, né, de Alexânia. Aqui é o Wesley Melo, presidente da Associação Comercial de Alexânia. Olá, Wesley Melo, presidente da Associação de Oficial de Alexânia, tudo bem contigo, Divo? Como é que você está? Presidente da nossa Cialense, que vem lutando incessantemente. Vem lutando como? Que vem lutando incessantemente. Incessantemente. Incessantemente, esse homem não para de lutar um minuto. Não tem um minuto que esse homem não para de lutar. Pera aí, aqui é uma denúncia grave, tá? O cara me coloca a estátua da coxinha, mas aí ele mete um banner de pastel feito na hora, tá? Pastel feito na hora. A gente precisa entrar num consenso. É a coxinha ou é o pastel que é o carro-chefe, entendeu? Já está errado isso daqui. Já está muito errado. Ou é coxinha ou é pastel. Pastel é na pastelaria, coxinha é na coxinharia, né? Está toda hora ele lutando contra esse desmanto dessa prefeitura. Com essa falta de respeito que a prefeitura tem com os empresários de Alexane. Então, falando aqui de teoria, né? Não estou falando... Eu vou te interromper. Ó, olha só. Falta de respeito com as pessoas que precisam transitar por esse lugar, tá? A falta de respeito maior aqui é essa. Falando de... Levando em consideração o amor pela coxinha e tudo mais. Mas é uma denúncia válida. Ah, eu não queria ficar do lado da prefeitura. Mas é que, tipo, se você vem nessa calçada aqui, né? Você vai passar por aqui e tudo mais. Primeiro que você já não passa aqui na coxinha. Porque ou é a coxinha ou é a cadeira. Não tem como. Aqui na frente também tem esse cartaz, Mundo dos Salgados. Que a mesa, ela está colada junto com a placa. Eu acho que talvez ter pensado melhor onde colocar essa coxinha. Porque antes tinha as mesas aqui na calçada, né? E o povo passava pelo menos onde estava a coxinha. Só que agora não tem mais. Então, gente, infelizmente... Vocês estão bons hoje. Não dá ideia que ele faz a estátua do pastel também. É, é. Vamos encerrar aqui. A gente não viu a placa de pastel. Vamos ficar só na coxinha. Até porque o pastel tem chance de ocupar mais espaço ainda do que a coxinha. ...amente a prefeitura está certa nesse caso. Eu acho que talvez fazer a coxinha um pouco mais para dentro do restaurante. Não tão fora assim, né? Num cantinho mais isolado. Não no meio da calçada, onde o povo passa. Onde que fala? O trabalho não pode parar. Onde que o nosso empresário faz um trabalho maravilhoso, uma hora de arte. Para engrandecer a nossa cidade. Para criar um ponto turístico na nossa cidade. Uma cidade que é feia e horrorosa. Ele humilhando a cidade para enaltecer a coxinha. Mão limpa. Aqui não tem limpeza nenhuma. Essa cidade, porca relaxada, xexacuda. Essa cidade, podre. Essa cidade é um lixo. Essa cidade é uma merda. Eu falando de Anápolis. Essa cidade não presta. Essa cidade é um novo... Ponto turístico, né? Ponto turístico maravilhoso. É igual aqueles bancos, né? Que tem um personagem para você tirar foto. Belo ponto turístico. Ju, essa cidade está largada às traças. Essa cidade podia jogar fora. Essa cidade, se tivesse um apocalipse zumbi, nem os mortos-vivos iam querer visitar. Essa cidade que acaba com o PIB do Brasil. Supon que a estratégia da Acoxão está no caminho. É justamente você trombar na cadeira e já ficar para fazer um pedido. Exatamente. Nisso que você já não consegue passar na calçada. Você fala, ah, já que eu não vou conseguir passar nesse lugar aqui, né? Eu já como já. Continuando ofendendo a cidade. Essa cidade que é um lixo. Essa cidade que só tem gente feia, fubanga, acabada. Essa cidade que não tem nada para fazer. Essa cidade que é um nojo, esgota, céu aberto. Essa cidade que estava fazendo a lista das 20 piores do Brasil. Ela ficou de fora, de tão ruim que ela é, não quiseram aceitar. Falaram que nem cidade isso configura. Transbordando dinheiro aqui para os seus funcionários. Trazendo alegria para os seus clientes. E alegria para a nossa cidade. O que a prefeitura faz? Não tem sensibilidade. É uma falta de respeito. Secretário de Desenvolvimento, eu sei que a senhora é uma mulher capaz. Inteligente. Intervenha por essa situação aqui. Não existe lixo. Não tem cabimento a situação dessa. Vamos lutar para ficar a coxinha. Fica a coxinha. Fica a coxinha. Imagina gravar um vídeo, gente, para mandar para o prefeito. Fica a coxinha. Nós queremos que a coxinha fique. Mano, como pode? Cadê o Unesco para tombar? É isso. Iphan, né? É o Iphan que tomba coisa histórica. Tinham que ter chamado o Iphan para ter tombado a coxinha. Coxinha was stolen. Ó, eu posso estar muito enganado, né? Eu passei muitas vezes na minha vida em Alexânia. E a impressão que eu tenho é que isso daqui fica na avenida principal de Alexânia, onde passa a BR. Então, muito provavelmente, né? É um lugar bem movimentado da cidade mesmo. Não, agora eu preciso perguntar para vocês. Tirando a questão da acessibilidade, vamos imaginar que a gente resolvesse o problema de acessibilidade da coxinha. Vocês votam pela coxinha ficar ou pela coxinha ir embora? É isso que eu quero saber de vocês. Suponhamos que resolveu o problema da acessibilidade. A coxinha virou... Tá suspensa, dá pra passar por baixo da coxinha. A coxinha tá no lugar. Fica a coxinha? Ah, eu achei ela... Eu achei ela simpática. Eu sou do time Fica a Coxinha desde que ela não atrapalhe, né? A acessibilidade. Apareceu um contrário à coxinha. Coxinha é presidente do Brasil. Coxinha de Alexânia, novo símbolo comunista brasileiro, hein? Ela foi incompreendida. Boa noite. A gente vai falar aqui sobre essa coxinha aqui, ó. Porque amanhã, a partir das 11 horas, ela não vai se encontrar mais aqui. Pelo que a prefeitura falou, ela não se encontra mais aqui a partir das 11 horas amanhã. Luto. Desexforma que porra de usar somebody. Aí eu queria entender por que estão querendo fazer isso. Ô, meu senhor, mas é que é meio óbvio. A calçada, por mais que ela faça parte da sua propriedade, ela precisa cumprir padrão da prefeitura. Então, se a coxinha está num lugar onde as normas não permitem, infelizmente, não tem o que fazer, né? Se fosse dentro do estabelecimento, não teria problema. O negócio é que é na calçada. Porque a partir do momento que impede o deslocamento de pessoas, já não é mais legalizado. Por isso que a coxinha, infelizmente, luta o coxinha, vai ter que ir embora. Por isso. E se você for olhar aqui, ó, a distância da calçada daqui pra aquela porta lá? Ô, meu amigo, né? Aqui a gente tem uma genialidade, né? Se tem todo esse espaço do seu estabelecimento até a calçada, por que que você colocou ela justamente na parte do recuo, que é obrigatório por lei? Por que que você não colocou na parte da sua loja? Ah, porque ia atrapalhar a sua loja, né? Porque ia atrapalhar a entrada da sua loja. Muito bom, né? Porque ia atrapalhar de botar cadeira, né? A sua loja não pode atrapalhar a coxinha. Mas, né? A parte de passeio público ali não tem problema da coxinha estar lá, né? Genial, genial. Se não me engano aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro metros. Então, duvido, duvido que na legislação aí de Alexânia, essa calçada tenha que ter quatro metros, né? A parte pública dessa calçada deve ser dois metros, dois metros e pouco, tá? Essa coxinha cabia na sua parte aí da sua propriedade, né? Por que não fez? A gente sabe por que que não fez. De cadeira. É a distância da coxinha para a porta do Mundo do Salgado, essa loja aqui que vocês estão vendo. Eu vou voltar no último vídeo. Gente, as cadeiras entupindo a calçada. As cadeiras tudo localizada na calçada. Pera aí, que também não é desse jeito. Vamos com calma. Sem militância aqui também. Tô no paladar, tá no coração, tá em tudo. Porque essa loja aqui é referência, tá entendendo? Então, o que acontece? Eu acho que estão querendo remover essa coxinha daqui. Não é por questão que ela tá atrapalhando alguma coisa. Porque se você for dar uma olhada aí, não tá atrapalhando nada aqui. A questão é... Eles estão querendo... Não, imagina. É porque... Somos nós vendo esse vídeo que estamos atrapalhando. A coxinha não. A coxinha não atrapalha absolutamente nada. Tá? Vou mudar, na verdade, a minha fala. A coxinha em si, a estátua, ela é simpática. Ela deveria, né, poder sair daí inteira. Agora, as pessoas que decidiram por colocar a coxinha aí, né... Cara, eu vou te falar uma coisa. Se você for parar um pouquinho pra analisar, eu tô... Vamos lá, eu tô fazendo dois anos que eu tô nessa cidade. E eu recebi aqui um folheto que marca que essa cidade aqui fica em segundo lugar na cidade mais feia do Goiás. Eu tenho tantas perguntas. Alexânia, a segunda cidade mais feia do Goiás. Mano, as FIC brasileiras... Eu amo o nosso povo, cara. As nossas FICs são imbatíveis. Como que alguém escolhe a cidade mais feia do estado? E o vice-campeão? Cara, eu não sei vocês, mas ser vice-campeão da cidade mais feia é mais demérito do que ser a cidade mais feia. Porque nem isso a cidade teve capacidade de ganhar. Quem é que faz a pesquisa? Como que é decidido quem é a cidade mais feia de Goiás? Como que funciona a votação? É pública a votação? Tipo, tem um... Tem votação pra cidade mais feia? Não, isso daí é FIC, gente. Isso daí o cara inventou na hora de fazer o vídeo. O profissional da área que vota em qual é a mais feia? Como que... Como? Eu tenho muitas... E de onde que veio esse folheto dizendo que é a mais feia? De onde? Hipcon tinha pouco tempo de vida, mas muita história pra contar. Deveria virar a oitava maravilha do mundo. Ela que é a coisa mais bonita que a Alexânia de Goiás tem. Não era querer remover isso aqui, não, ó. Entendeu? Porque tem tanta coisa aí pra vocês fazerem, tanta coisa aí pra vocês entrar em ação e vocês não estão entrando em ação. Então, isso aí eu já... Pô, agora percebi uma coisa triste dessa coxinha. Ela é amarela, né? Coxinha normalmente é amarela antes de fritar, né? Que triste. Ela não foi nem frita, a coitada da coxinha. Concordo. O pessoal da prefeitura às vezes se preocupa com tanta coisa mínima, sabe? Tipo, às vezes a saúde tá precária, a educação tá precária, é precisando de uma reforma, não tem escola direito, não tem creche. Só que é a prioridade deles, da noite pro dia, de repente virar coxinha. Então, vocês ficarem em segundo lugar da cidade mais feia, dá pra entender por quê. Tá entendendo? Eu tô falando isso aqui e não é questão, ah, o cara tá falando isso aqui que vem de fora, eu vim pra cá pra morar aqui, mas isso aqui deixa eu triste. Tá entendendo? Me deixa um pouco triste também, eu me comovo com a história da coxinha. Deixa eu triste, ó, lá em casa nós somos oito pessoas, oito pessoas, entendeu? Oito pessoas que vêm pra cá e dão emprego, né? Essas oito pessoas que vêm pra cá dão emprego aqui na cidade. Então, quando a gente faz um negócio desse aqui, o cara... Cara, a ideologia dominante é foda, né? A gente veio dar emprego pra cidade, né? Porque o empresário é quem gera empregos. A cidade não tem necessidade disso, não é a cidade que precisa, né, desses trabalhadores. Obrigado, obrigado aí, empreendedor, por fazer essa benesse de multiplicar a necessidade de trabalho. Valeu, valeu. O cara vem aqui de mancha, isso aqui dá uma tristeza na gente, entendeu? Porque se você for dar uma olhada ali do outro lado ali da cidade, do outro lado da rua, quer dizer? Você vai ver que do outro lado ali tem as calçadas lá, tudo fechada de móveis, entendeu? De cadeira, essas coisas, móveis rústicos. Então, se você for dar uma olhada aqui de longe, se você for dar uma olhada aí na tamanho do espaço que tá lá, não tem porquê remover isso aqui. Tem, tem. Eu vou falar só mais uma vez assim, ó. Toda a calçada que ela é maior do que a... Normalmente a legislação local demanda que ela tem o tamanho, a parte que é cobrado, né, que seja livre pra circulação, é a parte da rua, que faz divisa com a rua. Não a que faz com divisa com o seu estabelecimento. Portanto, você podia ter colocado lá do seu estabelecimento, mas você não quis. Porque aí ia, né, tirar a mesa e atrapalhar, né, o funcionamento do seu comércio, né? Aí a população PCD, a população em geral que se foda pra desviar da coxinha. De onde pra cá, Dudu, que a gente terminou de pintar ela até agora, ela já teve aí nada, nada aí os seus dois mil fotos tiradas com essa coxinha aqui. Nossa, mas virou atração mesmo, viu? O pessoal de Alexânia tava um pouco... Oh, que triste, gente. A coxinha de duas mil fotos vai ser tirada pela prefeitura. É isso. O triste fim da coxinha instagramável. Tá aí. Um pouco carente, né? Era uma população realmente precisada de uma coxinha grande. Eles estavam passando uma certa necessidade, né, de coxinha. Que duas mil fotos, gente. É muita foto pra uma coxinha só. Essa coxinha é mais famosa que é a Juliette. Criança, adultos, idosos, as pessoas em si gostaram do que foi feito aqui. Mas, infelizmente, tão querendo remover ela. Não sei por qual motivo. Porque se for falar que tá atrapalhando, entendeu? Coxinha mandou 10 reais. Oi, Diva. Como tu tá, tá bem? Inveja só porque sou a mais bela da cidade. Inveja. Eu tenho pra mim que você é invejada. Eu tenho pra mim que tem gente com olho gordo em você, tá? Tem gente te jogando mal olhado. Você é uma diva. Você é uma empresária. É um ponto turístico. E eu acho que você não merecia isso, Diva. Não acho que você merecia isso. Acho que as pessoas estão com muito recalque de mandado. Eu tiro o debochão da senta que eu sou foda e late que eu tô passando, tá? Fica de olho, coxinha. Sim, tem uma rampa de acessibilidade bem lembrado. Logo depois da coxinha. Ou seja, você PCD sobe a rampa e aí você não tem pra onde ir. Porque a coxinha bloqueia o seu acesso à direita. Você só pode seguir pra esquerda. É a única possibilidade que você tem aí. Não, mas assim, vamos também ser honestos numa coisa. A realidade brasileira é que o PCD que se lasque, né? Porque não tem uma rua, acho, no Brasil em que a calçada esteja correta pra um PCD, né? Não tem uma rua. Não tem. Vai chegar em alguma rua que tem um desnível que é impossível, né? De passar ou coisa do tipo. Essa rampa mesmo que tem aqui, ela parece-me que ela não tá no padrão que tem que ser, tá? De acessibilidade. Porque o ângulo, né, de angulação aí, né, pra rua, pro PCD, tem um ângulo correto pra que seja, né, fácil da pessoa conseguir subir. Tem alguns produtores de conteúdo PCD que fazem uns vídeos bons sobre isso. Em que ele tenta usar essas rampas de acesso demonstra o quão inacessíveis elas são. Joga o sal grosso, limpa essas energias aí, porque não tá fácil ser você. Difícil pra cidade, eles não aceitam. Quando é bagunça pra cidade, eles aceitam. Porque se você for dar uma olhada nessa estrada que passa aqui, ó, com frente ao mundo do salgado, você vai entender o que eu tô falando. Uma estrada dessa aqui, ó, uma cidade pequena dessa, cheia de buraco, não tem uma calçada decente pra você passar. Não tem aonde você fazer uma caminhada sequer pra não topar num negócio aí. Numa coxinha. Você não pode nem sair de casa que você topa com uma coxinha na sua frente. No meio da estrada. Que bom, que bom que você não pode fazer uma caminhada e as pessoas aí também tem que ir pra rua pra desviar da coxinha. Belos argumentos. E é sempre esse rolê, né? A cidade tá mal cuidada, né, e coisa do tipo. E aí isso me exime de cumprir algumas coisas mínimas que afetam outras pessoas. Coincidência ou não? Normalmente quem manda esses caôs desse tipo é o empresariado, né, local, né? Ah, a cidade tá abandonada, não sei o que lá. E agora cobram de mim alguma coisa que era obrigação de eu fazer. Olha aí. Entrada aí, tá dentro de um objeto. E aí a pessoa tá se incomodando com essa coxinha. Tá entendendo? Então, assim, vou parar esse vídeo por aqui porque fica chato estar falando de uma coisa que é enxugar gelo. A gente vai falar isso que não vai mudar nada. A cidade, quem manda é quem pode. Tá entendendo? Mas, assim, só quero deixar isso bem claro porque... E eu acho que a coxinha deveria se candidatar pra ser uma prefeita da cidade. Já que o prefeito não faz nada, já que o secretário não faz nada, eu acho que a coxinha, já que ela vai ter que ser removida, eu acho que a gente poderia todo mundo fazer um conglomerado, tá? Pra transportar essa coxinha pro outro canto. Pra colocar essa coxinha, né, num outro lugar. Dentro da prefe... Concordo, porque a coxinha não tem nada a ver com o rolê, tá? A coxinha tem que se mudar daí, mas ela é simpática e ela merece achar um lugar, né, de destino que não há calçado. Prefeitura, na frente da porta da casa do prefeito, ao lado de um saco de bosta. Ei, parece que tá brincadeira o que estão querendo fazer aqui. Mas, infelizmente, as pessoas não param um pouquinho pra pensar. Deu que se parasse e mudaria a situação. Mas, em vez de estar preocupado com coisas que realmente fazem sentido, não. Tá preocupado com essa coxinha aqui. Tá aí. Ô, meu amigo, se você parasse pra pensar um pouquinho, você tinha entendido o B.O. que a coxinha dá, tá? Assim, não mete essa daqui, não. E o mundo salgado, se você derrubar essa coxinha aqui, ó, prefeitura, o mundo salgado não vai mudar nada. Ele vai continuar dando emprego pra cidade, coisa que vocês precisam muito. Bem lembrado, coxinha de Alexânia pra prefeito da cidade de São Paulo. É melhor que o Ricardo Nunes, com certeza. Tá entendendo? Até porque, se for botar no big da caneta, os impostos vão estar tudo embolsados aí. Maravilhoso, porque o imposto dessa cidade dava pra construir ela duas vezes. Ih, eu sei. Tem alguém dentro da prefeitura que deve ter feito mal o coração dele, viu, gente? Ele tá baguado. Na verdade, fez, né? Tão querendo derrubar a coxinha do coitado. Prefeitura mandou destruir a coxinha. É com muito pesar, eu não vou conseguir mais, gente. É triste. Poucos, vai perdendo o brilho. E a cor, em luto. O liçoca na minha perna. Luto. Isso não se faz com a coxinha. Não é certo. Isso não é certo. Eu achei que eu ia pausar a trilha, mas eu vou deixar. Eu vou continuar. Não dá. Não dá, gente. É F no chat. F nos comentários também, tá? F, carinha de choro nos comentários. Muito importante. Muito importante. Foi... Já foi a coxinha. A partir de agora, né? Nós temos uma nova... Uma nova forma, né? De se referir a isso, né? Foi de coxinha de Alexânia. Gente, não dá. Não dá pra ver esse vídeo sem tristeza no coração. Prefeitura mandou destruir a coxinha. Meu Deus do céu. A coxinha virou pó, coitada da diva. A diva foi com Deus, meu Deus. Coitada. Acabou a agonia. Se o problema era só esse, acabou. Não tem problema mais não agora. A cidade é mais perfeita. O problema aqui era a coxinha. Não tem problema. Tem a dengue e virou. É, agora não tem mais dengue, não tem mais buraco, não tem mais nada. Acabou tudo. Era só... É, meu senhor. É, é, é. Porque um problema fala com o outro, entendeu? Com certeza, dentro do capitalismo, com as pessoas que são eleitas pra ser prefeito e tudo mais, é óbvio que a gente tem problema. Mas querer linkar uma coisa com a outra, sabe? Puta merda. A coxinha é a coxinha, a dengue é a dengue, né? Cada problema são, né, são problemas específicos que, coincidentemente, tem raízes, né, muito parecidas. Muito parecidas mesmo. Só que você não vai entender qual que é a raiz. Porque, afinal de contas, né, a gente já viu nos seus vídeos, né, o rolê de ideologia que você caiu. A coxinha que era o problema. Olha, gente, toda a população revoltada prestando sentimentos pra coxinha, gente. Toda a população entristecida, toda arrepiada, prestando seus últimos sentimentos pra coxinha. Prestando suas condolências a ela que era tão importante, que era o mesmo tão presente da família. Era. Ela que... Só quem viu a coxinha sabe, entendeu? Só quem viu. Vocês não sabem como que era. Vocês não sabem. Vai estar pra cima dos nossos corações. Nunca vai ser esquecida. Nunca vai ser apagada. Nunca. Agora os hospitais não vão ter mais doença. Mano do céu. Cara, demoliram a coxinha. A cura do câncer chegou. Era só demolir a coxinha. Agora, meu amigo, ninguém mais adoece de dengue mais não, viu? A coxinha foi removida. Era depósito de mosquita. A coxinha é a cura pra dengue no Brasil. Volta, coxinha. Volta, coxinha. Por uma coxinha em cada cidade, pra que ela seja demolida e a gente erradique de vez a dengue. Vida a dengue. Até polícia veio dar apoio para retirar a coxinha que a prefeitura mandou tirar. Tinha recheio, não. Essa mordida aí não era à toa. Olha, todo mundo prestando sua solidariedade. Quando estava assim, ninguém falou nada da coxinha pro prefeito. Só depois que terminou que o prefeito veio mandar destruir. Quando estava assim, ninguém falou nada da coxinha pro prefeito. Só depois que terminou que o prefeito veio mandar destruir a coxinha. Esse aqui está até prestando, gente, a homenagem, né? Lembrando dela em vida. É assim que a gente deve lembrar da coxinha. Não deve lembrar dela toda destruída no chão. Não deve lembrar dela mal. Dela, poxa vida, triste, acabada, né? Tem que lembrar dela assim, quando ela estava bem. Quando ela estava feliz. Quando ela estava alegre. Olha, diva. Olha lá. Olha, meu Deus do céu, que horror. Os restos mortais. César, vim aqui jogar um lixo. E olha o que eu encontrei aqui. Vê se tu conhece. Ô, chat, desculpa, viu? Eu não sabia que ia ter gore na live, tá? Peço desculpa aí pra vocês por serem obrigados a ver os restos da coxinha. Em aproximadamente 20 minutos, 30 minutos aí, a gente criou essa relação com a coxinha. E a gente está sendo exposto a isso, tá? E olha, gente, que falta de respeito. Nem pra prestar a devida homenagem. Chega, cansei de ficar preto e branco. Voltei. Gente, olha a falta de respeito. Nem pra prestar a devido condolências. Jogaram a coxinha num lote baldio, gente. Nem pra fazer o descarte certo. Passei e ouvi esses dois olhos aqui e eu pensei... Esses olhos... Aí, isso fala bastante. Bom ponto, viu? Bom ponto mesmo. A coxinha foi descartada de qualquer jeito, como entulho, numa área que provavelmente não é pra isso, né? Porque do jeito que tá aí, é visível que o descarte foi feito de qualquer maneira. Parabéns aos envolvidos. Marcante, gente. Esses olhos que estiveram presentes na vida de tantas pessoas. Ah, não. Cara... Algo me chamou a atenção aqui. Encostei, ó. Quem tá aqui. O que que tu me diz? Algo familiar. Nosso sucesso aqui, ó. Mas isso aqui não vai ficar assim, não. Entendeu? Isso aqui é só pra gente ter uma reflexão na vida. Tudo que faz sucesso. Cara, mano. Isso aqui não vai ficar, não. Assim, não. Mano, a coxinha virou, né? O objetivo de vida desse cara. Esse homem vai virar prefeito. Só pra passar... Ou vereador. Só pra passar uma legislação que vai ter que ter uma coxinha em cada esquina de Alexânia, tá? Estava sendo perseguido. Ah, meu Deus. E ele não para, tá? Porque dos mesmos criadores da coxinha gigante, agora eles querem construir um peixe gigante. Agora que a prefeitura não vai impedir de nós construir um peixe gigante para o peixe. E aí, Paulo? Vamos meter o que aqui, ó, aqui? Cara, aqui tudo que tem direito é um pouco que tem. Não cabarela. E aí é contra a lei, malvete. É isso aí. Você gosta de enxado, hein, Paulo? Cara, quem resolve que o cara tinha que morrer. Aí. Porque tem uns tanques ali, né, não, Paulo? É, uns tanques aí. Os peixinhos ali, os palitos também. Os peixinhos aí, porque... Fazer um negócio que topa, como não? Uau, aí vai dar certo. E agora torcer pra que o peixe tenha uma vida mais longa do que a coxinha. Porque a coxinha viveu dois dias, coitada. Foi um longo dia sem você, meu amigo. E eu vou te contar tudo quando eu te vejo de novo. Quando eu te vejo de novo! Eu gritei muito na outra pauta, minha garganta tá ruim. Muito triste, gente. Muito triste essa situação. Ó, meus pêsames. Palhaçada. Olha, eu só tenho a dizer que eu adoro esse tipo de vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Esse tipo de bobagem é maravilhosa. Dá pra gente falar um pouquinho de pauta política aqui, mas dá pra gente ir um pouco, né? E chorar com a coxinha, né? Volta a coxinha. Volta num lugar decente. Não na mão desse pequeno burguês, que fique claro. Todos nós queremos a volta da coxinha de Alexânia como um monumento público, né? Pra honrar o sofrimento que a coxinha passou. E não na mão do pequeno burguês aí, tá? É isso que a gente deseja. YouTube, curta, comenta, compartilha. Valeu demais. E não esquece. Coxinha. Se começa pela ponta ou pela bundinha. Tchau, tchau.